Hoje vamos construir a carreira do Vitor Orochi. Como assim construir? A gente vai simular aqui, vamos ver a sua evolução e também vamos tentar ajudar ele a ganhar títulos importantes e talvez ser até o melhor do mundo. Pra quem não sabe, o Vitor Orochi já está no Barcelona no UFC 24, basta você atualizar o seu jogo. E ele começa assim, com 76 de classificação geral, dedicação média no ataque, dedicação alta na defesa, não faz muito sentido pra mim. Ele tem alguns play styles, mas nenhum play style plus. Chute colocado, pongo sem asas, veloz, firula e pé de vento. Pra ajudar um pouco o Vitor Orochi a evoluir, a gente contratou aqui treinadores focados no ataque. E também colocamos aqui um plano de desenvolvimento de treino, começando com o oportunista. Por quê? Pra ele ganhar ali dedicação alta no ataque também. Depois que ele ganhar aquela paradinha ali, a gente vai botar aqui atacante rápido pra ele ganhar fintas e depois também ganhar aqui com perna ruim. Na verdade, tem aqui, atacante completo, ele ganha também mais estrelas de perna ruim. A gente vai deixar ele o mais completo possível e vamos acompanhar o seu desenvolvimento no Barcelona. O time do Barcelona é muito bem encaixadinho e tem o Lewandowski, né? Agora como é que eu faço? Será que o Vitor Orochi vai começar no banco? Como é que a gente faz? Será que a gente acompanha ele aqui? Ou bota uma tática pra jogar com dois atacantes? Ou então a gente tira o Lewandowski e deixa o Vitor Orochi na frente? Cara, é complicado pensar nisso, né? Porque a gente tem que focar nele. Mas o Lewandowski é um atacante pronto aqui que vai ajudar o time. E se o time tá bem, automaticamente o Vitor Orochi também vai ficar um pouco melhor, né? Ele vai evoluir mais, vai ter melhores oportunidades. Então é complicado aqui o negócio. Então eu vou começar simulando aqui até metade da temporada e vamos ver as oportunidades que o Vitor Orochi vai ter. Talvez o treinador aqui é a gente, né? Mas assim, no momento que a gente tá simulando, eles podem trocar e botar ali o Vitor Orochi no lugar do Lewandowski. A gente vai dar uma olhada nisso. Bom, já estamos na metade da primeira temporada. Vamos dar uma olhadinha aqui em jogos. Ter Stegen tá jogando todas, Lewandowski também praticamente tá jogando todas. E vai indo muito bem, né? 24 gols. Vamos dar uma olhadinha no nosso jovem atacante brasileiro. Vitor Orochi jogou 10 jogos, mas não marcou nenhum gol. Até teve oportunidades, pouco. E evoluiu já ali, ó. Tá com 78. Ele começou com 76, então ele ganhou dois pontinhos de classificação geral. Primeira temporada pra ele vai ser difícil. Até o Lewandowski começar a cair e ele também começar a evoluir um pouquinho mais. Só que agora a gente tem já uma parada boa aqui, ó. Ele ganhou dedicação no ataque alto. Então a gente pode focar ele agora, manos, em atacante completo. Pra ele é importante, né? Ele vai jogar ali como centroavante do Barcelona. Então é importante ter ali perna ruim no máximo possível. Porque daí ele chuta com a esquerda, com a direita, não importa. Ele vai meter no gol. E bom, o Barcelona tá muito bem aqui na Liga dos Campeões. Inclusive eu fiz um desafio ontem. Essa semana aí, se você não assistiu, dá uma olhadinha no card. Foi bizarro. A intenção do vídeo era um e no fim deu tão certo, mano. Isso que a gente nem conseguiu fazer o que eu queria fazer no vídeo. Mas enfim, aqui o Barcelona tá bem também na Champions League. Melhor campanha aqui, ó, na classificação. Na fase de grupos, quer dizer, né? Com 18 pontos, mano, venceu todas. Um absurdo. E nas oitavas agora vai pegar o Leipzig. E vamos seguindo simulando. Bom, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Aqui, ó. La Liga, o Barcelona foi campeão com 82 pontos. E, cara, vocês acreditam que eles foram campeão da Champions? Esse time aqui do Barcelona, depois da última atualização do IFC, fica muito apelão, cara. É um absurdo, mano. De novo, outro experimento que eu faço e eles ganham sem eu fazer força nenhuma, tá? Se liga, nas oitavas tiraram o Leipzig. Cadê aqui, ó? 4x3 no agregado. Foi apertado. Nas quartas de final, tiraram o Atlético e o Adri. 4x2. 6x1 no PSG, né? No agregado. E campeão em cima do Dortmund. 2x1. Doideira. Cênico time também ganhou a Copa da Espanha por 2x1 contra o Betis. E, bom, olhando o time aqui, o Rafinha foi muito bem junto com o Lewandowski e o Ferran Torres. Mas vamos ver o nosso protegido, Vitor Roque. Teve 31 jogos, jogou mais aí no segundo turno, né? Marcou só 6 vezes e teve 1 assistência. Então, início tímido dele aqui, mas ele é reserva. E vem evoluindo bem, isso que importa. Tá ali, ó, com 80 de classificação geral. Já ganhou 4 pontos. E ele completou ao máximo também ali a habilidade de perna ruim. Agora a gente vai focar em atacante rápido pra ele ganhar o máximo possível de fintas. E podemos falar que foi uma primeira temporada incrível para o Barcelona e para o Vitor Roque. Vitor Roque não foi protagonista, mas acabou sendo campeão aí da La Liga, da Copa da Espanha e da Champions League. Na segunda temporada, continuamos investindo aqui nos treinadores, né? Pra ajudar o máximo possível o Vitor Roque. Se liga, a gente tem já 18 estrelas obtidas no ataque. O ideal é 20. Então, falta pouco aqui pra ele ter o melhor treinamento possível. E o elenco do Barcelona teve algumas baixas. O Félix foi embora do empréstimo, acabou que não renovamos. E também o Cancelo foi embora do empréstimo e acabou que também não renovamos. Ainda assim, é um time forte, então a gente não vai fazer contratações no momento. E o Vitor Roque vai continuar no banco, porque o Lewandowski ainda é o titular da posição. A novidade é que o Pedri vem ser titular agora com 88 de classificação geral. Tá voando, né? Enquanto o Gudogan vai pro banco aqui com 83. E também o Ansu Fati voltou de empréstimo. Pode ser um bom reforço pro time. Agora temos uma coisa interessante. Saiu aqui os finalistas da Bola de Ouro. Haaland e Mbappé. Temos dois jogadores do Barcelona. O Lewandowski e também o Ferran Torres. E quem levou o prêmio de melhor do mundo foi o Haaland. Mas olha só. O jovem jogador do ano foi o Vitor Roque. Então, mano, a gente tem um início aqui de vídeo sensacional. Mesmo ainda não sendo titular, começando com pequenos passos, respeitando a hierarquia do Barcelona. Ele vem evoluindo. E ele foi o Golden Boy aí de 2024. E olha só. Ele completou então tudo aqui, né? Finta 5 estrelas. Perna ruim em 5 estrelas. Dedicação alta no ataque e na defesa. Agora eu tenho que escolher talvez o que seja melhor pro estilo de jogo dele. E também com o tempo ir mudando isso aqui. Porque ele ainda evolui muito. Se liga só. A gente pode deixar atacante rápido pra explorar um pouco do pique que ele vai ganhar ainda. Ele já é um jogador rápido, né? E ganharia força no chute, chute de longe, posicionamento no ataque e controle de bola. Ou focar mais no atacante completo, que melhoraria ali um pouco mais a finalização dele. Agora olhando bem, como ele já tem 90 de ritmo, vamos focar em ter um atacante completo pra ele melhorar mais a finalização. Bom, final de temporada aí, mano, inacreditável. Barcelona campeão da La Liga de novo, 85 pontos. Aí a gente vai. Super Copa da Espanha, deu Atlético de Madrid. Copa da Espanha, deu Barcelona um sacode 3x0 em cima do Real Madrid. O EFA Super Cup, aí o Liverpool ganhando o Barça. E na Champions League, pasmem. O Barça foi bicampeão em cima do seu maior rival, o Real Madrid. Doideira o que tá acontecendo com esse Barcelona, né? Na vida é real ao contrário, o Real Madrid ganha tudo. Olhando o time, mano, o Lewandowski caindo cada vez mais, já está com 86, mas vários jogadores evoluíram muito, né? O Pedra está com 91, o Dest estava com 80, foi pra 81. O Balde já tá com 86 e o Torres tá quase com 90. E o nosso Vitor Roque está evoluindo demais e já está com 84. Final da segunda temporada, ele começou com 76 no início da primeira temporada. E, bom, o Rafinha foi o artilheiro do time com 30 gols, depois o Ferrantovic fez 24, o Lewandowski aqui com 18. E olha o nosso Vitor Roque já aparecendo mais, hein? 43 jogos, 12 gols marcados e uma assistência, né? Teve mais participações nessa temporada e teve uma nota média aí de 6,86. O Lewandowski teve uma nota média de 7,7 e teve 18 gols marcados e 3 assistências. E, mano, olha só o De Jong, 22 assistências. Voou muito também. Então, mais três títulos pra conta aí do Vitor Roque. La Liga, Copa da Espanha e Champions League. Na terceira temporada, temos novidades. Primeiro, o Vitor Roque finalmente vai ser o titular. Lewandowski ainda tem uma classificação geral, mas agora chega a hora do Vitor Roque agarrar a oportunidade. O Barcelona contratou o Douglas Luiz pra volante e também contratou o Boi pra lateral direito. Além disso, também trouxe o Goretzka, que tá no banco. E também esse zagueiro jovem aqui, Silva, que tem 82 de classificação geral e é muito promissor. Temporada passada, a gente focou em atacante completo. Tanto é que agora, olha só, a evolução é pouca nesse tipo de treinamento específico. Agora a gente vai em oportunista ou atacante rápido. Cara, eu acho que eu tô mais pensando em oportunista. Vai, vamos deixar ele aqui e vamos focar nessa temporada, terceira temporada, em oportunista. E olha só, o Vitor Roque é muito jovem. A gente tá na terceira temporada e ele tem apenas 20 anos. E pelo segundo ano consecutivo, o Vitor Roque é escolhido aí o jovem do ano. Mano, ele vai pleirando esse tipo de prêmio. E é como se fosse a bola de ouro dos jovens. Então assim, pode ser que um dia a gente chegue aqui, na bola de ouro. E quem levou foi o Rafinha. Cara, a gente tá fazendo tudo certo nesse Barcelona, mano. Olha, tá fechando tudo muito direitinho. Rafinha, a gente transformou o Rafinha melhor do mundo. Já viu isso em algum outro experimento? Acho que não, né? Porque é uma doideira mesmo, que a gente tá controlando muito bem esse Barcelona. E o Vitor Roque, então, jovem do ano de novo. Final da terceira temporada, o Barça foi campeão da La Liga de novo. Vamos ver Supercopa da Espanha. Deu Barcelona também. Copa da Espanha. Deu aqui o Sevilha. O EFA Supercup. Deu Barcelona, mais um título. E na Champions League, não deu Barcelona. O time saiu na semifinal, perdeu nos pênaltis pro PSG. E o PSG foi campeão em cima do Real Madrid. Cara, que pena que foi o primeiro ano do Vitor Roque como titular. Mas olha só, o Vitor Roque foi muito bem, tá? Ele fez 25 gols na temporada. Termina aí a terceira temporada com 86 de classificação geral. Ganhando 10 pontinhos desde o início da sua carreira no Barcelona. Uma nota média de 7,47. E marcou 18 gols na La Liga. O artilheiro do time foi o Rafinha. Mas não teve uma diferença tão grande. Se liga, 28 pra 25, né? O Rafinha foi muito bem na La Liga também. 19 gols. E o Ferran Torres. O trio de ataque muito bom, né? E bizarro o Ferran Torres evoluindo tanto assim. 92 de classificação em geral. Na assistência, o líder foi o Pedri. Com 12 assistências, depois veio o Ferran Torres. O Douglas Luiz foi bem também. Enfim, o time teve uma temporada muito boa. E foi bem na Champions League. Chegou até a semifinal. Esse Barça tá muito redondinho. Tá fechadinho. Tá conquistando o título toda a temporada. E mais de uma vez. O Vitor Roque então ficou na oitava posição aqui na artilharia da La Liga. Foi muito bom pro primeiro ano dele como titular do Barcelona. Bom, e para a quarta temporada temos novidade. Lewandowski deixou o time. E assim o Vitor Roque vai ser o camisa 9. Chegou esse jovem atacante para ser aí a nova promessa do Barcelona. E reserva do Vitor Roque. E também o tal do Ilin Júnior. Ele veio porque o Ansu Fati quis sair do time. Bom, na esquerda é o Baldé, tá? Ele tava lá no banco de reserva. Mas ele é titular. E como eu falei, o Vitor Roque então vai assumir a camisa 9 do time. E vamos continuar aqui priorizando o treino oportunista. E bom, novamente os prêmios aqui anunciados. Dessa vez o Vitor Roque não entra no jovem jogador do ano. Acho que eu não tenho mais nem idade pra isso, né? Já ganhou duas vezes. E o Mark Hill do Barcelona vence. E o melhor jogador do mundo foi o Ferran Torres. Mais um jogador do Barcelona. Rafinha ganhou no passado. E agora o Ferran Torres. Acredito que a gente tá indo com passos aí para o Vitor Roque um dia conquistar a bola de ouro. Final de quarta temporada, Vitor Roque chega a 87 de classificação geral. Simplesmente um monstro, né? Vai evoluindo aí muito bem. E, mano, temos que observar o Ferran Torres. O que esse maluco está fazendo junto com o Rafinha, cara? Nem imaginava que o Rafinha conseguiria chegar a 91 de classificação geral. Mas ele chegou e o Ferran Torres a 93. Cara, esse Barcelona tá muito bem. E bom, mas na Liga o time não conseguiu levar. Ficou com 80 pontos. 4 pontos atrás do Real Madrid. Supercopa da Espanha deu Barcelona. 4x1 em cima do Sevilla. Copa da Espanha deu aqui o Osasunha, tá? Na UEFA Super Cup deu o PSG. E na Champions League deu o Atlético de Madrid. O Barcelona, dessa vez, não foi bem, cara. Foi eliminado nas oitavas de final. E foi mal, hein? Foi eliminado pelo Frankfurt. Frankfurt que depois foi eliminado pelo Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid foi o grande campeão. Engraçado é que o Real Madrid tá batendo na trave direto. Não consegue ser campeão na Champions nesse vídeo aqui, né? E o Barça já ganhou aí vários títulos. O Ferran Torres foi o artilheiro com 25 gols. E o Vitor Roque ficou em segundo com 24, mas temporada passada ele tinha feito 25, se eu não me engano, né? Foi um ano mais abaixo dos três, tá? Do Ferran Torres, do Vitor Roque e do Rafinha. O Rafinha também tinha feito 28 gols, se eu não me engano, temporada passada. Na assistência, tivemos o Pedro aqui liderando com 11, depois o De Jong. Cara, o Pedro tá com 93 de classificação em geral. O time, pelo menos, conquistou um título na temporada que foi aí a Supercopa da Espanha, mas de longe foi a temporada mais fraca desse Barcelona. E é uma pena, porque o Vitor Roque virou titular, o time parou de ganhar a Champions e agora ele assumiu a camisa 9. Não sei se é uma coincidência ou não, mas vamos para a próxima temporada. Para a quinta temporada temos novidades, tá? Nada no ataque, mas olha só, Enzo Fernandes chega aqui para dar uma força à nossa volância e o Douglas Luiz vai para o banco. Também contratamos um ponta-direita para ser reserva do Rafinha. Além disso, nessa temporada vamos focar no treino atacante rápido para o Vitor Roque. Saiu a premiação do melhor do mundo e nessa vez quem ganhou foi o Darwin Nunes, que está na Juventus. E o jovem do ano foi um jogador do Atlético de Madrid, então dessa vez não teve ninguém do Barcelona. E de fato o Barcelona foi mal temporada passada. E chegamos no final da temporada e olha só, a novidade é que o Vitor Roque bateu 90 de classificação geral, segue evoluindo muito o menino. Porém o time não foi bem na La Liga, acabou ficando, quer dizer, não é que não foi bem, não foi campeão na verdade. E fez o mesmo número de pontos que o Real Madrid. O que mudou ali foi o saldo de gols, o Real Madrid teve 10 a mais positivos, né? E aí vamos para a Supercopa da Espanha. O Barça ganhou em cima do Real Madrid. Copa da Espanha. Deu Barça não, deu Real Madrid em cima do Barça. Foi uma temporada muito de Real vs Barça, hein? O UEFA Super Cup deu Leipzig, Champions League, deu Bayern de Munique. E onde está o nosso Barcelona? Rapaz, espera lá. O Barcelona ficou em terceiro no Grupo H e caiu para UEFA Europa League. Que doideiro, o time foi muito mal, teve duas vitórias e quatro derrotas. Porém, na UEFA Europa League o time foi campeão em cima do Mônaco. 2x1, então conquistou um título de importância europeia. Não foi uma Champions, mas conquistou a UEFA Europa League. Olhando estatísticas, o Ferran Torres foi o artilheiro do time com 33 gols. Continua vivendo um excelente momento, chegou a 94 de classificação geral. E o Victor Roque foi o vice-artilheiro com 25 gols, né? Sempre naquela média, 24, 25 gols. Terceira temporada seguida. E o Rafinha ficou com 17, foi o terceiro artilheiro do time. Na assistência, o Ferran Torres liderou aqui com 14. Depois veio o Enzo Fernandes aqui com 9 assistências. De Jong, Rafinha e outros jogadores. Então o time voltou a conquistar títulos nessa temporada, né? Mais de um, na verdade. Supercopa da Espanha e também a UEFA Europa League. Vamos ver se o time consegue voltar forte na Champions League. São duas temporadas já que o time não consegue chegar bem na Champions. Perdeu nas oitavas da temporada passada e agora na fase de grupos. Para a sexta temporada, vamos continuar no Barcelona. Mas eu acho que está chegando o nosso fim de Victor Roque no Barça. Talvez pensar em um novo time, novos ares. Não sei. Eu sei que o time vai continuar o mesmo, tá? A base do Barcelona é a mesma, não tivemos perda nenhuma. Então tem tudo para ser uma boa temporada. E bom, chegamos a 99 cravado de ritmo. Isso é muito bom. Olha ali, pique e aceleração dele está um absurdo. Mas nessa temporada, eu vou dar um foco em pivô. Para ele ganhar também ali um pouco de físico. Talvez ajude ele a fazer mais gols. Porque daí ele aguenta ali a marcação. Não sei se influencia muito assim também no jogo, no IFC. Mas vamos tentar. Até que equilibrar também seria interessante, tá? Mas ele ganharia defesa e ele não precisa treinar defesa não. Então vamos aqui no pivô. E bom, quem ganhou a bola de ouro dessa vez foi o Vini Júnior. E detalhe, ele segue no Real Madrid. E já o jovem jogador do ano foi o Martin, do Manchester United. Então vamos lá. O time voltou a ser campeão da La Liga. O que é uma boa notícia, hein? 83 pontos ficou na frente do Real Madrid. Na Supercopa da Espanha, deu Barcelona 4x2 no Vila Real. Na Copa da Espanha, deu Barcelona em cima do Real Madrid. Que isso, mano? Na UEFA Super Cup, deu Barcelona em cima do Bayern de Munique. E na Champions League, deu Barcelona. Que isso? Venceu nos pênaltis 10x9. Ou seja, o jogo empatou. Foi para os pênaltis. Tivemos aí todos os jogadores praticamente cobrando os pênaltis. Menos goleiros. 10x9 para o Barcelona. E foi a temporada perfeita desse vídeo. O time conquistou tudo o que disputou. Um absurdo. Deixa eu ver aqui. Fase de grupo, ficou em primeiro. Teve 5 vitórias, 1 empate. Nas oitavas, acabou tirando o Leipzig, 6x2. Nas quartas, tirou a Juventus, 2x1. Foi pesado aqui. Na semifinal, tirou o Liverpool, 5x4. E acabou ganhando do Dortmund. Vitor Hock chegou a 93. Pulou de 90 e foi para 93. Um monstro, né? E acho que esse time aqui meio que teve uma renovação. Que a gente perdeu alguns jogadores, a gente contratou outros jogadores. Esses jogadores que a gente contratou foram evoluindo. Foram criando ali, né? Uma certa química com o time. E talvez a gente chegou no auge dessas novas contratações com o time que a gente tinha. Que aí conquistou tudo o Barcelona. Foi um absurdo. E olha a classificação geral da galera, mano. Nossa, esse time tá muito monstro. O artilheiro foi o Ferran Torres. Meteu 47 gols. Simplesmente um fenômeno. 11 assistências. E o Vitor Hock teve sua melhor temporada também em gols, hein? 30 gols marcados. Também muito bem. Ele meteu aí 8 gols na Champions League. Vou ver se ele foi o artilheiro. Acabei de ver que o Ferran Torres meteu 11 gols aí na Champions League. Então ele deve ter sido o artilheiro. E o Rafinha fez 17 gols. Um pouco abaixo do que o Rafinha já foi. E ele, inclusive, tá começando a cair de classificação em geral. Outro detalhe na assistência, né? O Enzo Fernandes meteu 14 e foi o líder de assistência do time. Depois veio o Pedri, Ferran Torres, De Jong. Mano do céu, que time maço. O Ferran Torres foi o artilheiro da La Liga, artilheiro da Copa da Espanha junto com o Vitor Hock, artilheiro da UEFA Super Cup e artilheiro junto com o Alistair do Liverpool, o McAllister, na Champions League com 11 gols. E o Vitor Hock ficou com 8 gols. E na assistência aqui foi esse jogador do Bayern Leverkusen. A temporada foi tão absurda que a diretoria veio dar parabéns que o time atingiu 300 milhões de euros de lucro. Bateu 100% a meta de finanças. Que doideira, cara. Cara, olha isso aqui, mano. Sensacional. Ganhou tudo. Bom, pra essa temporada então é o seguinte. O time vai continuar a mesma coisa, não temos novidades. Mas, pra próxima temporada vai sair muito jogador que não quer mais renovar o contrato. Ter Stegen e tem outros jovens aqui, ó, que vão sair do time. Também talvez seja a última temporada do Vitor Hock. Não sei. Vamos ver como é que vai ser essa temporada. O que eu notei é que o Pivô foi muito bom pra ele. Então a gente vai continuar aqui treinando com o Pivô. Bom, quem venceu a bola de ouro foi o Ferran Torres. Ele vai se forrando nesse experimento aqui. E o melhor jovem do ano foi o Bianchi do Bayern de Munique. Final de mais uma temporada e vamos aos resultados. Mais uma vez campeão com campanha histórica na La Liga. 98 pontos. Melhor campanha do vídeo aqui até o momento. Só 5 empates e 2 derrotas. 104 gols marcados. Parece que o time realmente encontrou seu auge. Supercopa foi campeão também da Espanha. 4x1 em cima do Vila Real. Copa da Espanha perdeu a final. Que pena, mano. Perdeu a final aí contra o Granada. Na UEFA Super Cup ganhou contra o Milan 2x1. E na Champions League ganhou contra o PSG. Quase mais uma temporada perfeita, mano. Que que é isso, hein? Que que é isso se Barcelona... Passou em primeiro na fase de grupos com 14 pontos. Depois acabou eliminando aqui o Leipzig nos pênaltis. Foi apertado. Nas quartas tirou a Inter. Na semifinal tirou o City, o poderoso City também. E na final ganhou do PSG de 3x2. E o Vitor Roque chegou no seu auge até o momento. 43 gols. Muito bom. Em 57 partidas e deu 11 assistências. Cara, o treino de pivô ajudou muito ele. Isso é fato. Ferran Torres também muito bem aqui com 35 gols. Pedri com 16 gols. E o Rafinha começa a decair cada vez mais, hein? Inclusive o Bacayoko já passou ele em classificação em geral. O Rafinha cai para 88 e o Bacayoko aí com 89. O Vitor Roque também foi um artilheiro empatado com o Bacayoko na Supercopa da Espanha. Na Copa da Espanha ali o artilheiro foi o Latazo. O Vitor Roque ficou em terceiro. E na Champions League o Ferran Torres foi o artilheiro de novo. E o Vitor Roque ficou em segundo, mano. Com 8 gols. Na assistência o Pedro. Então foi uma temporada impressionante do nosso menino Vitor Roque. E assim termina aqui outra temporada então do Vitor Roque e Barcelona. Campeão de quase tudo. E um detalhe. O Vitor Roque já conquistou 4 Champions pelo Barcelona. Trouxe de fato o Barcelona a eras douradas. E tá simplesmente muito bem. Bom, como eu falei para vocês, nessa nova temporada a gente teve várias baixas. Olha como o elenco encurtou, né? A gente só tem algumas promessas aqui no banco. Só que renovamos o contrato com vários medalhões. Então o Ter Stegen acabei renovando o contrato com ele. E vou atrás de um goleiro reserva, que o time tá sem goleiro reserva. E contratamos também o Éder Militão, que tava no bairro de Verkusen. Ele vem aqui pra ser uma opção de elenco. Ele já tá com 32 anos. E o titular vai ser aquele português, o Silva, que a gente contratou algumas temporadas atrás. Ele vai ter a chance, ele é jovem e vai evoluir ainda. O Bakayoko passa a ser titular na ponta direita e o Rafinha vai pro banco. E o Vitor Hock chega a 94 de classificação geral. E pra goleiro reserva trouxemos o Donnarumma, que eu acho que ele vai ser titular na real. Ele tá melhor que o Ter Stegen. O Ter Stegen já tá com uma idade mais avançada. Então a gente vai dar a chance aqui pro Donnarumma. O Vitor Hock chega aos 25 anos e a gente vai continuar focando em pivô, porque deu muito certo. Ele tá com o ritmo no máximo. A finalização dele tá muito boa, 95. E o físico dele evoluiu demais. Ele vai ganhar bastante equilíbrio ainda. Cabeceio, fôlego e força. Vai ajudar bastante ele. E olha só quem foi o melhor do mundo de novo. Ferran Torres. Eu pensei que o Vitor Hock ia beliscar agora, mas não teve jeito. E o jovem foi o Klem do Tottenham. Bom, novamente o Barcelona sendo campeão aqui da La Liga. E olha só, outra campanha histórica sem pontos, nenhuma derrota. 97 gols marcados, cada vez melhor esse Barcelona. Supercopa da Espanha deu o Betis. Na Copa da Espanha deu o Real Madrid. Na UEFA Super Cup deu o... Eita, que deu uma derrapada o Barcelona daquele jeito, hein filho? Que isso? Perdeu a Supercopa aqui de um jeito inacreditável. E na Champions League foi pra final, mas perdeu nos pênaltis. Então sim, uma temporada que prometia pelo menos dois títulos. O time só conseguiu a La Liga. Na Champions quase foi campeão, perdeu nos pênaltis 4x1 pra Juventus. Notícia boa é que o Vitor Roque chegou a 95 de classificação geral. E o Ferran Torres a 96, um monstro. Bom, o Vitor Roque novamente muito bem na artilharia, chegando a 43 gols. Foi muito bem mesmo, meteu 30 gols na La Liga e 10 na Champions. Numa dessa ele foi o artilheiro. E olha só, o Bacaioco é outro que começa a aparecer bem, hein? Interessante esse jogador aqui belga. Meteu 34 gols e deu 3 assistências. Ferran Torres já teve uma temporada baixa, apesar de ser números excelentes. 27 gols e 11 assistências. Depois o De Jong sempre consistente também aparecendo. Pedri muito bem com 96 de classificação geral. Douglas Luiz apareceu aqui. E até o Enzo aqui com 10 assistências. Vitor Roque é artilheiro isolado aqui da La Liga com 30 gols. E na Champions League ele seria o artilheiro isolado se não tivesse o Ferguson do Milan. Então os dois empataram com 10 gols aqui, cara. Que droga, né? Inclusive o jogador do Milan ficou na primeira posição. E olha só como o time foi bem, mano. Poderia ter terminado de outra maneira essa temporada. Porque ele foi pra semifinal da Supercopa e da Copa da Espanha. Supercopa da Espanha, beleza, né? Já começa na semifinal. Só que ele foi vice-campeão da Champions, da UEFA Champions League. E perdeu também a UEFA Super Cup. Então poderia ter sido outra temporada daquelas. Pelo menos teve uma campanha histórica na La Liga. Bom, acabei esquecendo de falar pra vocês. Na outra temporada, no meio da temporada, eu trouxe o Rashford. Só pra gente ter mais um banco aqui, tá? Ele já caiu bastante. Inclusive o nosso filme titular não precisa de mudanças. Mas o banco de reserva começa a ter uma queda aqui absurda, tá? Os jogadores estão ficando mais velhos e vão piorando. Não tem jeito. A verdade é que construímos uma carreira super sólida pro Vitor Roque. Já tá com 26 anos, tá 95 de classificação geral e é um dos melhores do mundo. E pra essa última temporada, a gente vai com o atacante completo. Como treinamento. E olha só quem conquistou a bola de ouro. Pronto, era o que tava faltando. Em 2031, então, o Vitor Roque conquista a bola de ouro e se torna o melhor jogador do mundo. O jovem jogador do mundo foi aí o jogador do Milan, o tal do Adan. Final de temporada, mais uma vez, o Barcelona conquistando aqui a La Liga. 92 pontos. Supercopa da Espanha deu Barcelona em cima do Real Madrid, 2x1. Copa da Espanha deu Atlético de Madrid. O EFA Super Cup, quem levou foi a Juventus. E a Champions League, Barcelona conquistou de novo. Vamos ver aqui. Fase de grupos passou em segundo. Olha, mano, não foi tão bem assim na fase de grupos. Nas oitavas tirou o Celtic 4x1 no agregado. Nas quartas acabou tirando o Bergamo. Que isso, mano, Celtic e Bergamo, só time mais ou menos, semifinal tirou a Juventus. Olha essa semifinal, Frankfurt e Brentford. E, cara, a final foi Brentford e Barça. Que troteira é essa? Quase que o Brentford ganhou a Champions League e o Barça conquistou de novo. Vitor Roque, simplesmente histórico, com 5 Champions League. Simplesmente transformamos aqui Vitor Roque e outros jogadores nos maiores campeões do Barcelona. 5 Champions League é histórico, mano. Vitor Roque, mais uma vez, muito bem, com 40 gols e 56 jogos, 9 assistências. Depois do Bacaiô com 25, Ferran Torres com 24, Pedro com 14. Na assistência, Ferran Torres com 19 assistências. Vitor Roque foi o jogador que teve a melhor nota do time, 7.84. Vitor Roque foi vice-artilheiro da La Liga porque o Vini Jr. meteu 32 gols. Que absurdo. E na assistência foi o Ferran Torres. E na Champions League, o artilheiro foi jogador do Brentford. Que isso, mano, 14 gols e o Vitor Roque ficou em segundo. Ferran Torres foi o líder de assistência. E aqui ele acaba essa temporada. La Liga conquistada, Supercopa e Champions League. E o melhor do mundo foi o Ferran Torres aqui pra gente finalizar o vídeo. Pensei que o Vitor Roque ia conseguir essa segunda bola de ouro. Mas esse cara aí virou o Messi, aparentemente. Bom, a verdade é que a gente construiu, de fato, uma carreira sólida pro Vitor Roque. Era a ideia do vídeo. Terminamos aqui com 27 anos, 96 de classificação geral, duas Golden Boy que ele ganhou, uma bola de ouro e vários títulos. Já vou falar aqui o número dos títulos que ele ganhou. Mas o fato é que é o seguinte, ele se transformou num dos grandes nomes da história do Barcelona. Com mais títulos que até o Messi, comparando Champions League, assim, né? E, cara, foi um sucesso. Minha ideia era o seguinte, se o time não encaixasse, eu ia pegar o Vitor Roque e ia botar em outro time. Assim como eu faço nos outros experimentos desse tipo, né? Eu já fiz um com o Coutinho, com o Neymar. E quando o time não vai ajudando, a gente pega ele e bota em outro pra ver se vai dar liga. Mas a verdade é que aqui não precisou, porque o Barcelona tem uma base muito forte nesse EFC, que é um absurdo, mano. É o segundo experimento que eu faço que o time vai varrendo tudo. E foi bom pro Vitor Roque. Começou com 76, termina com 96 e muitos títulos conquistados. Então é o seguinte, ele conquistou 7 La Ligas, 3 Copas, Copa da Espanha, 9 Supercopas, entre elas, UEFA Super Cup e também a Supercopa da Espanha, 5 Champions League, 1 UEFA Europa League, 2 Golden Boy e 1 Bola de Ouro. Tá bom? O que é mais? Qual deve ser o próximo jogador que a gente deve construir a carreira? Comenta aqui embaixo. Tamo junto e até mais.